Estamos de volta com o Página Aberta. Você vai conhecer agora um problema quase tão grave quanto o próprio vício. É a codependência que afeta a família daquele que está envolvido com as drogas e que também precisa de tratamento. E nós vamos mostrar ainda um exemplo de amor e sacrifício de uma mãe na luta para livrar o filho das drogas. De um modo geral, as comunidades também trabalham com as famílias dos acolhidos. Mas para ter sucesso, o tratamento precisa se estender a todos. É preciso combater a codependência, um problema que Gilvanetti conheceu de perto. Eu chamo a codependência de uma doença ignorante, porque é a doença de um amor que faz a gente errar. Eu tenho a família que a mãe, dentro do desespero dela, ela pagava para uma pessoa comprar droga, dava droga para essa pessoa, dava dinheiro e passava droga para o filho usar dentro de casa, para ele não usar lá fora, para ele ir na boca de fumo, para ele não morrer. Gilvanetti é presidente da Associação das Famílias dos Dependentes Químicos e em Recuperação, criada em 2012 para ajudar aqueles que precisam conviver com quem está no vício. Mais de 10 mil famílias já foram atendidas. A sede da associação fica na CEPREV e participa diretamente do trabalho desenvolvido no local. Nas reuniões semanais, os parentes recebem acolhimento e trocam experiências em grupo. A fé, é claro, está presente em todo o processo. Gilvanetti diz que usa a própria história para ajudar as pessoas. Então, eu escuto bastante a história, a gente ora e reza juntas, eu passo para ela uma fé, nós vamos conseguir, conte comigo, hoje você não está mais sozinha. Independente da religião, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum esposo, nem esposa está só, porque tem aqui esse lugar que apoia eles. A CEPREV e a CEPREV e a CEPREV. Das famílias, em muitos casos, a fé encontra um aliado poderoso, o amor de mãe. Os cabelos de Raquel ainda estão curtos. Em maio de 2014, ela raspou a cabeça. Um sacrifício oferecido a Deus, um ato de fé em troca de ajuda para o filho. Foi muito difícil, mas foi muito gratificante, porque uma semana certinho, sete dias certinho que eu tinha tirado o cabelo, ele me procurou e disse, mãe, eu preciso me tratar. O sacrifício não foi em vão. O jovem conseguiu passar seis meses limpo. Após uma recaída, está novamente em uma comunidade evangélica no interior do estado. Com a fé inabalável de uma mãe disposta a tudo pelo filho, ela não perde a esperança de que dessa vez vai ser diferente. E ele disse, mãe, eu vou sair. Eu vou cursar engenharia civil. Eu vou resgatar a minha esposa e o meu filho e vou dar muito orgulho à senhora. E eu creio que ele vai. Contra tudo e todos, porque ninguém acreditava e ninguém dava um real por ele. Mas eu nunca deixei de acreditar. E eu queria pedir isso para as mães, para nunca deixar de acreditar. Porque vale a pena. Nunca desistir. E até o último momento, para depois você não sofrer com remorso. Você ficar pensando, eu devia ter feito isso. Eu sempre digo que a gente tem que chorar a dor do luto, mas nunca do remorso. O Página Aberta termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.